Olá, bom dia criança! Já está se arrumando para ir para a escola? Pois vamos estudar com carinho e amor, pois a educação é a melhor coisa que temos de aprender hoje. Aprendemos a respeitar nossos pais, a respeitar as pessoas, os animais, a conviver neste mundo. Portanto, aprendam com carinho, com amor. Vamos começar hoje o primeiro capítulo do livro A Bíblia, uma história para cada dia. O primeiro capítulo é a criação dos céus e da terra. Gênesis, capítulo 1. No princípio, havia somente trevas, e Deus disse, haja luz. Assim aconteceu. Deus fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou o dia de luz e as trevas de noite. Porém, a terra era sem forma e vazia. Deus, então, começou a criar as coisas. Deus criou os animais, tudo aquilo que há na terra. Ele fez a separação entre a água que estava embaixo do céu e as águas que estavam acima do céu. Deus ordenou que os rios e os oceanos tivessem o seu curso apropriado. O rio seguiria seu destino de um rio e o mar, que é o oceano, seu destino apropriado como mar. Ele criou várias plantas, ervas, que produzissem semente e que tivessem espécies de árvores sem igual. Árvores de vários tamanhos, de várias espécies, de várias cores, de vários tipos, e crescessem sobre a terra, originando belos e variados frutos. Frutos de várias cores, tamanhos, sabores. Deus também criou os astros no céu, o sol para governar o dia e a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Depois de fazer tudo isso, viu que era bom. Então, Deus resolveu, então, a criar os seres viventes. Todos os seres viventes na terra, Deus o criou. Primeiro, Ele criou todos os tipos de peixe, os animais marinhos. O primeiro animal que foi criado na terra por Deus foi o peixe. Em seguida, Ele fez todos os tipos de árvores, de aves, para voarem no céu. Criou cada um a sua espécie para povoarem e multiplicar sobre a terra. Deus criou o gado e os répte, as feras da terra e os animais, de todos os tamanhos e de todas as espécies. E assim foi que tudo aconteceu. O Criador, que é Deus, após ter feito todas essas coisas, ficou muito contente. Ele olhou tudo o que tinha feito e disse Satisfeito, agora sim, estou satisfeito. Isto é muito bom. Por que muito bom? Porque a partir daquele momento, o mundo teria tudo o que tem hoje. Os animais, as árvores, os peixes. E, mas não tinha o quê? Não tinha ainda o ser humano, pessoas. Então, o mundo ainda faltava algo. Então, no próximo capítulo, vocês vão aprender como foi feito o homem e a mulher. E o que Deus disse para eles. Gostaram da historinha? Então, na próxima segunda, vamos contar a criação do homem e da mulher. Muito obrigado pela atenção. Espero que gostem. Espero que incentivem a seus filhos a estudarem e a conhecer a Bíblia, a Palavra de Deus, a Jesus. Tudo o que há na Bíblia é bom. Portanto, pai, mãe, ensina seus filhos uma educação saudável. Uma educação que ensina a paz. Que hoje precisamos bastante. Muito obrigado. Até a próxima. Assim, se Deus permitir. Tchau, tchau. Obrigado.